Seguinte pessoal, bom dia, estou no começo do vídeo para avisar vocês duas coisas, todo vídeo hoje aqui do CSBonet está tendo maratona de hoje, dia 11, dia 12, vai ter maratona em mais ou menos 20 vídeos, e cada vídeo tem um gift card escondido aqui de 3 dólares para vocês, como é interrogação, beleza? Como funciona para ativar, você vai achar no vídeo, alguma parte do vídeo, pode ser em áudio, no vídeo, às vezes até na thumb pode estar o gift card, e você vai pegar, vai copiar ele, vai vir de 2A para um código aqui, vai colocar o código amigo, lembrando que tem que ser o código amigo, e você vai ativar o gift card aqui, ele vai dar erro porque vai ter uma interrogação em algum lugar aqui, aí você vai ter que adivinhar o que é, se é 1, 2, 3, se é uma letra, se é um B, um C, pode ser um número ou uma letra que eu troquei aí por alguma interrogação, então é só você adivinhar, beleza? Qual é o que tem, e você está utilizando ele aí, beleza? Lembrando, são ao todo aí 15 gift cards, tudo bem? Esse daqui eu já usei, já, eu mostrei a bolinha aí, vai estar nesse vídeo aqui, nesse primeiro vídeo, vai ter, vou usar esse daqui, então vai ser outros que vão ter aí todo o vídeo, e lembrando, se você ganhou, por favor, posta uma print discord lá, manda lá para o pessoal ver que você realmente resgatou, quem resgatou o gift card, beleza? Faz esse favor para nós lá, e lembrando que todos os gift cards, quando alguém já estiver resgatado, eu vou estar mandando aí para vocês aí, na comunidade do canal, falando, esse daqui já foi resgatado, esse daqui já foi resgatado, beleza? Para a gente estar verificando aí certinho quem foi os ganhadores. Boa sorte a todos aí, mano, são ao todo aí 60 dólares para vocês, pode ser que eu ainda faça mais gift cards, e se der um bom feedback aí, cara, eu pretendo fazer de 5 a 10 dólares gift cards todo vídeo para você nesse sistema aí, beleza? Então se puder passar o vídeo para um amigo aí, avisa aí que está tendo sorteio, que o YouTube não está divulgando, eu agradeço, beleza? Boa sorte, que vença o mais rápido, e quem for mais atento aí, porque vai estar aí meio escondido no vídeo, então o cara que não assiste o vídeo não vai estar ganhando, beleza? É nóis, então bora lá para o vídeo, e boa sorte a todos. Fala aí, brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali, e sair com 1.000 dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito para você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO, e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí, PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou para você estar recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então está esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código FANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Amigos, é mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Mano, estamos em semana aqui de novas caixas. Domingo aí, mano, 30% de desconto em todo o site. Código amigo ativo, cara, muitos brindes sendo entregues aí, manos. E hoje, nada mais, nada menos que semana do La Casa de Papel, mano. Isso mesmo, cara. La Casa de Papel, temos a caixa do Rio, da Lisboa, da Tóquio, do Berlim e do Professor, mano. Quem assiste aí, quem sabe quem morreu, quem não morreu aqui. Velho, vamos lá então abrir aqui, guys. Como é La Casa de Papel, mano? E eu vou trazer um vídeo testando cada, velho. Não tem como, cara, porque, mano, eu gosto muito dessa série aí, velho. Vai ser a segunda parte da final agora, né, mano? Se eu não me engano, são dia 3 de dezembro que sai alguma coisa assim. Olha, 3 de dezembro, acho que é isso mesmo. E, manos, então hoje a gente vai começando testando a caixa do Professor aqui no CSGO.net. Vamos abrir 500 olhinhas da caixa do Professor. E vamos ver o que vem de bom pra gente. Lembrando que esse vídeo tem um código de 3 dólares escondido em algum lugar aí pra vocês, mano. A maratona hoje deu uma pausa porque minha net tá horrível, mas amanhã volta a maratona. Bora lá, então, abrir a caixinha do Professor e vamos ver aqui o que a gente tira de Profit. Mano, eu, cara, a caixinha do Professor tá interessante, cara. A caixinha do Professor tá interessante, mano. Personagem bem massa lá da série, né, mano? Pra mim ele é a Toca, o senhor é o melhor personagem que tem aí, velho. Quem não assiste La Casa de Papel deve estar perdido, mas pra quem assiste, tá ligado? Ele é a Toca, pra mim, velho, são os melhores personagens que tem, cara. Mano, Western Rebel, Buzzkill... 64 dólares, é, legalzinho, vamos lá, mais 3. Foi um Profit bem legal mesmo, cara. Mano, ó, eu queria uma boa aí, velho. Ou essa luva, cara, essa luva aqui não é tão cara, mas ela me chamou muita atenção, velho. Mano, você fica na ficha stream, mas vem uma Serum. A Serum é cara. Ó, por enquanto a caixinha do Professor tá ótima. Vamos lá, velho, o Professor é cheio das táticas aí. Será que ele vai dar um Profitão pra gente, mano? É o Professor? Podia colocar a foto do Fallen ali, tá ligado? Fala aí com a roupa do Lacazes de Papel. Tá, agora o Professor deu prejuízo pra gente, vamos lá. Mano, ó, uma... Uma Tetraidor aí pra gente, Tetraidor aí pra gente. Uma Kill Confirmed, isso aí é interessante. Cara, Glog and Dragon Tattoo. Beleza, beleza. 43 dólares, 60 e mais um Profit aqui, cara. E o Profit tá sendo o dobro, mano. Tá ruim não, mano. Sinceramente, não tá ruim não, mano. Vamos ver aqui agora. Parou na luva? Não, passou. Se tivesse parado na luva era muito Profit. Tivei uma Hemoglobina, uma Big Iron, mais nada de Profit. Foi um prejuízo bem grande, pra falar a verdade. Bora lá, abre mais quatro aí da caixa do Professor. Vamos ver aí. Caixa do Professor, o que que vem agora pra gente? Tá. Deu bem ruim agora. Nossa senhora, caixa do Professor. Mano, parece que quando tá abrindo de 3D, você tá dando mais sorte do que de 4D, velho. Será que é isso? Vamos abrir mais uma aqui pra mim. Não, de 3D também deu ruim, deu bem ruim, velho. 15 dólar. 18 dólar e veio gastando 30. Mais um prejuízo. 20, 26, 21, 48 agora foi um Profit. A gente pegou... Parece a... Uma 5-7 aqui. Fire in the Ice, tá ligado? Mas é uma... Barron Sherry. É uma 5-7 diferenciada. Parece uma Case Heart. Uma Marble Fade. Uma Fire in the Ice aí, velho. Bem bonita essa 5-7. Não conhecia não. Acho que eu já tinha visto, mas nunca cheguei a jogar com uma não, velho. Mais 4 aí. Wild Fire? Wild Fire! Podia ter ficado na navalha? Já podia, mas Wild Fire não é nada ruim, não, mano. Cara, eu vou te falar. No final, a gente pode estar num Profit bom aí na caixa do Professor. Começamos com 500 dólares ali. A caixa do Professor não tá ruim, não, cara. Tu não tá deixando nada a desejar, velho. Vamos ver, mano. Golden Coil. Thread Plate. Mais 4. Mano, uma... Tetraitor aqui. Uma que conforme a gente terminar com uma Lufzinha legal. Uma Glow Sport também seria interessante. Claro que, nossa, se parasse era muito bom, mano. Que isso? Se parasse era muito bom. 16 dólares. Não foi bom essas últimas. Começamos com 500 e estamos com 505. Profitão, velho. Aqui no CSGonet com o código amigo. Se você depositar aqui com o código amigo. 360 dólares. Você vai ter ali 500 que a gente começou. Ou seja, você ganha 140 dólares de bônus. Mais um brinde aí. Uma faca de 800 reais. Mais ou menos aí. Se você depositar quase uns 400 dólares ali. De 400 dólares pra cima é uma faca de 800 reais. De 400 dólares, 350 dólares. Daria um brinde ali de 400 e 500 reais pra você, beleza? Então vamos dizer que você depositar 360 dólares ali. Você já tem garantido um brinde de 400 reais. Mais 160 dólares de bônus aí. Que dá uns 800 reais. Você estaria ali 1.200 reais de brinde garantido pra você, mano. É muita coisa, cara. É muita coisa mesmo aqui no CSGonet. É quase o valor que você depositou ali com o brinde, cara. Tá ligado? Mano, e a caixinha do professor deu bom. Cara, eu já podia parar por aqui que eu já tava no Profit. Desculpa se eu estiver escutando a magia dos cachorros, pessoal. Mas tá complicado essa semana, velho. Voltando, pessoal. Pessoal, eu já tô no Profit. Mas eu vou tentar fazer uns contatinhos aqui, mano. Quer dizer, ó. Tô no Profit. A caixinha tá mais do que aprovada, mano. Vocês sabem, toda semana que sai eu faço um teste delas aí. Mas eu vou tentar os contratinhos aqui. Se eu sair no prejuízo ou ripar, a culpa é minha. Porque eu tô arriscando Profit. Você nunca faz isso, hein? Nunca risco Profit, galera. Eu vou tentar aqui. Porque vai que eu tiro alguma coisa legal aqui. Bora lá, então, mano. 43 dólares aqui, velho. No contratinho. Contrato bem caro. E veio pra gente 51. Mano, vamos aqui. Mais um contratinho agora, guys. Mais um contratinho agora de... 40 dólares. E veio pra gente aí exatamente 23. Deu ruim. Beleza. Por enquanto, dando ruim de contratinho. Espero que não dê bom. Senão a gente pode sair no prejuízo aqui ainda. 59 dólares no contrato. E veio pra gente 93. Uma facosa. Ótimo. Insano. Mais um contratinho aqui. Já tô arriscando um skin bem carinha, pra falar a verdade, hein, mano. Esse daqui é o último, hein, velho. O último contratinho aqui de 35 dólares. Mais uma faquinha. E veio pra gente uma UF 17. Cara, tinha 505. Tamo com 511. Saímos no Profit, então. Em cima dos contratos ainda. Temos skin repetida? Temos skin repetida aqui. Então, é o seguinte. A skin repetida aqui, ó. E dificilmente skin repetida vem, tá? Skin repetida sempre vai mandar trocar, cara. Vamos tentar tirar aqui uma UF 17. 37%. A chance de perder é grande, mas eu vou arriscar. Bem menos chance de ganhar do que de... É. Ganha mesmo assim. Beleza. Insano. Já temos... Eita, tem mais 3 M4 dessas? Sério? Nossa, tiramos muito M4 dessas aqui. Mano, mas eu vou fazer um contrato com essa M4. Não, fazer o figurente, mas vai. Vou usar o figurente com essas M4 aqui. Aqui, ó. Mais uma. Cara, vamos aqui de 10 para 15 agora. Mais safe. Uma... Famas... Uma Famas... Gold aqui. Comemoration. E essa daqui deu ruim. Deu ruim essa daí. Beleza. Deu ruim, infelizmente. Vamos mais uma aqui. Pra gente recuperar 20. A gente recupera que a gente perdeu. Na MAC 10 aqui. 37%. Chance de perder grande de novo. E perder, mano. E, mano... Essa última aqui, guys. Eu vou tentar um pouco mais arriscado, né? De 10 para 15. A gente recupera as duas que a gente perdeu. Se der ruim, deu ruim. Se der ruim, deu ruim. Estou arriscando aqui. Tem chance de perder. E perdi. É, tá vendo? Porque você não pode arriscar o Profit, ó. Então, nessa brincadeira, eu perdi 30 dolinhas aqui. 30 não. Perdi uns 20 dolinhas ali. Então, mano, ó. Isso que é ruim de arriscar o Profit, tá ligado? É... Tem risco grande de você perder. Tá no Profit e tira. Mas eu continuo no Profit ainda, considerando ali. Que você tem que propostar ali 360 para ter 500 com os 40%. Mano, vou parar por aqui, mano. Já deu bom já, velho. A gente já tá no Profit. Perdemos um pouquinho ali agora. Mas continuamos no Profit aí. É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva aí. Boa sorte para quem achou o código de 3 dólares. É nóis. Valeu! Você aí, gosta de abrir caixas? Então, venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito, como o Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros, como o PayPal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net, o melhor site de OpenCase do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa a pôr ofitando em dobro. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com 1000 dólares, cara. Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando meu código aí, PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou para você estar recebendo o brinde. E se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg. Utilize o código FANDÃO aí e já começa profitando com 5% de bônus mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg.